A CIDADE NO BRASIL 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 FAZER UM COMPARTILHAMENTO FAZER UM COMPARTILHAMENTO Que mano Veja o seu ano sair Da nossa possibilidade Quando ele for Nesta hora do amor Olha o Daniel! Aí sim hein Daniel! Cadê você, Daniel? Quem que é você, Daniel? Compartilha lá pra nós, maninho E esse moleque é brabo, hein? E esse moleque é brabo, bicho Arroz não seco, isso aí, André Vamos ver se vai dar bom, hein? Vamos ver se vai dar bom e vamos chamar a galera aí O resto da vida Mas tem aquele mod lá, André Já tem aquele mod mais feio Que é o que, mano? Tá doido? O que é esse mais feio aqui lá, né? Eu acho feio, pelo menos Tem no modo de ver eu pego aquele trator lá Também não curte? É muito estranho, cara E aí, Matheusinho Como é que está, meu querido? Opa, mano, velho Mas é inovação, é, mano É a tarde das inovações Mas estranho que é ok, né, velho? Tá doido Eu mesmo não curti aquelas inovações Vamos ver se eu consigo vender Tem 13 anos Aí sim, mano Quero ver se eu vendo um pouco daqueles feno lá hoje Depois, ali Deixa eu ver um negócio aqui, cara Ah, não tá Não tá ativado Também te deixou Se tivesse ativado as palhas Já ia fazer mais feno aí, cara Agora não trava, né, Fernando? Meu Deus do céu Meu parceiro for play aí, ó Não, cara É de outro mundo, né, Luiz? Como é que pode, cara? Prefiro o Massa aí Mano, os Massaizão A série ali, eu acho que é o 200 Fala, né? A série 200, né? É o 297 292 Ele é do próprio bicho Por que mais aqueles 292? Ele é o guarda-roupa perto da janela Beijando o casaco Para adormecer Com ele nos braços Comendo o pó Tem uma 4040 também, acho que é Tem umas maquininhas da New Holland Também que são Sem gabin Mas eu prefiro mais Que as outras lá Prefiro mais 5650 TC57 Gosto demais Essas máquinas ali O cara nem soltou Tweet Nem soltou Os cara nem soltou Tweet Nada falando Os cara nem soltou Tweet Ah, ninguém Ninguém, né, tipo Falou nada, né Luiz? Do problema lá Que tá acontecendo Cara, ninguém Disse nada, né, mano? Estranho, né? Não sei se é pra uma região Que tá dando esse problema Por causa que tem gente Que tá gravando De boa, né, mano? Cheguei em casa Que nem É, mano Virado no Tyson Vamos encarar Na realidade Mesmo cativo Sei caminhar Pra cada irmão E a razão De se ser cantar Voxça T split Voxça Voxça — Ah! O que é isso? Eita, nem deu tempo Eita, nem deu tempo Eita, nem deu tempo Ô mano, valeu hein Valeu lá André, tamo junto Fala Matheus, opa Bom Tudo o seu manequim Também te deixou E tanto tesouro Eu também não passo de um trapo Mano Gurizada aí, ó Que não deixou o likezão Deixa o like pra nós, hein Todo mundo que passou E tivesse deixado o like Dava 24 likes Eu agora tenho 9 Deixa o like Que ajuda bastante nós aí, ó Gurizada Deu certo no Facebook hoje não, Matheus Deu certo lá não, cara Sei que que tá acontecendo, cara Sei lá que deu no Facebook hoje Eu sei como alguém Se passou Tá doido Queria tanto farm Só que não tem jogador Só uma baile não funciona Não funciona, mano Eita É complicado, né, mano Fala, Jason Ah, opa, presidente Como é que o senhor tá? Migremos pra cá hoje, Jason Tá louco pra poder gravar um pouquinho Senão, tá louco nem essa sexta-feira, né, cara É só por vídeo Só pra sentir jogando Ah, entendi Ó, bom demais Cês tão com SD Duplo out Oh, meu Deus do céu Meu Deus do céu Falei, Jason Vou ter que ir lá Vou ter que ir lá, ó Uma hora dessa Tomar uma cerveja lá Bora que bora, hein, mano Vamos deixar no likezão, ó Quem tá chegando agora, ó Só vem, mano Onde é que é que tu mora mesmo, Jason? Não me lembro? Não me alembro? Dá um daqui a mim, mano E o Penta tá como, ó Tá apiado Ó Cê tá doido Negócio que rende, hein Jaraguá do Sul Tem o Valmetão aqui, bicho Tem o Valmetão aqui, bicho Compensando a turbina Três passos Rio Grande do Sul Tá um pouquinho mais longe, hein Norte da Santa Catarina Mas então Se é norte da Santa Catarina Ficar perto Ou aqui, então Vê isso Caso que eu sou aqui Do Sudeste, mano Deve ficar perto, hein Mas não deve ser tão longe, não Eu acho Tá, eu vou dar até uma olhadinha Depois ali no No Maps, ali Dá uma olhada No Google Maps, ali Depois Vê se é longe Aquela história, né Pra comer carne Tomar cerveja Não tem distância Com certeza, mano Com certeza Aí, André Já passei aí, cara Já passei em Frederico O Esther Fallen É isso aí, mano Francisco Beltrão, gente Eu já passei aí, André Frederico aí, ó Uma vez quando eu fui pro Rio Grande Lá nós passei um aí, cara Pop Emensa, hein, KM Tá meio perto, ó Às vezes Viu, mano? Às vezes, aquela vez que eu fui pro Rio Grande Eu passei na cidade aí, ó De três passos E... Às vezes eu nem sei, tá ligado Nem sei que eu passei aí Mas que, meu Deus do céu Entremos nas bibocas lá Que... Pia santa Acho que essa semana Chega a fonte A fonte do PC Tu tá montando já o PC, né Luiz? Não sabia, cara 397 Tu tá aqui Vão daí até aqui Ah, mano 400KM aí, bicho Pegar o busão, mano Hein, Geis? A hora eu pegar o busão aí Eu vou parar aí, mano No ator do Santa Catarina Ah, aqui é o legítimo Fundo da Grata Tardou com o dono da Grata Meu Deus do céu Mas já encheu de novo, ó Fala, Gilmar Opa, tô tranquilo, ó Cara, vocês viram que encheu Lá no fundo, ó Meu Deus do céu, mano Nem pra virar a vorta Ali deu tempo, ó Ó aí, ó Ó o Valmetão, ó Tá aí o Valmeto E essa daqui É as coisas que eu vendi depois, ó Tá bonito aí Mas vou vender Fazer mais depois Tem menos moradores Tem menos moradores Que em 2010 Ah, imagina só Pelo seu manequim Também te deixou Sim, só um ponto novinho Que encheu Pegou de quanto, Luiz? Pelo senso do IBGE Tava vendo uma vez, cara Eu vi uma piada, mano Diz que o IBGE Segundo as contas do IBGE IBGE Não sei quantos porcento Da população lá Tinha colesterol Coisarado Não sei o que Aí E desses tantos porcento Tinha mais uma quantidade De porcentagem de pessoas lá Que não sabia Que tinha doença, né Daí o cara falou Se o IBGE sabia Por que que ele não foi lá E não contou Pra essas pessoas Que estavam com doença, né Tipo Acho que esse negócio Do IBGE É só Saber nada É só um Watts Tá rendendo? Tá rendendo? Pra nossa paixão Os Xajox Também a cultura Bicho brabo Mas, homem É a realidade, meu parceiro Gente É a realidade, mano E olha que eu nem tomei umas 500 Top, mano Pegou aonde Eu peguei a minha Na pichal, cara Peguei a minha na pichal É De 650 Por Saiu 450 Fila É mais ou menos Esse valor aí Gurizada aí, ó Que tá chegando aí, ó Tô vendo vocês aqui, hein Deixa o like pra nós, hein, manos Deixa o likezão pra nós, hein Quem não é inscrito Já se inscreve também Bora que bora, hein, manos Dá aquela forzinha pra nós aqui também, hein Temos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Temos condenados, amados, separados Importação de bagagem garantido Embarcar Sua mente de mentira Pô, cara, tá esperto, hein, André? Tem quantos anos, mano? Tá um guri esperto, bicho Eu sou mais como era antes Tem três, mano Tá doido, cara Um guri esperto mesmo Olha lá, já encheu o bagulho, cara Beber e chorar feito louco E hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Esse magno aqui é brabo Ah, sabe, deixa eu ver O único que eu nunca pegou a recuperação É o... Da turma Eu era o sempre que ficava em recuperação Verdade? Nossa senhora, cara Me odiava no colégio, cara Depois que eu vim pra cidade Era em tanto, né, mano Quando eu morava lá no interior Nossa senhora, cara Acho que era porque eu era feio, tá ligado? Era não Continuo ainda, né, mas Acho que era porque era feio Aí era um tipo de um De um preconceito comigo Acho que Tem a folha do bolete Ah, exato, velho É o bichão, hein É o bichão, mano Cadê a manica? Tá, achei ele já, brava Não estaria nesse embarazo Tá pesado, né? Tá pesado, né, Casey? Ai, ai, ai Pois é Ainda que aqui nós já estamos quase finalizando, né, Fernando? Estamos quase finalizando Aqui vai ser Bem melhor agora decolher Ela não vai de um lado ao outro, né Só feio mesmo Mas é bonito mesmo Nossa senhora Feio e bonito Bonito e feio Os caras me zoavam Quando eu vim pra cidade Ai, ai, ai Tu tá nem, gente? Mas, homem de céu É o dia, cara Que viagem pra lua Falava Falava Porta Com R puxado A porta Mas, hein Era a porta Fecha a porta Lá, piá Mas é Complicado, cara Não, e tem gente Que acha bonito ainda, né Tem gente que ainda acha bonito, ó Eu falava Eu falo tudo errado também, né É o dia, piá É o dia, piá É o dia, piá E aquela história É os guris, pai É os guris que não tem jeito As outras cadeiras Para ninguém Sentar ao meu lado Vou sentar em ganho Meu amigo Escrevo o nome da mulher que ama Hashtag até o fim, gente Mano, vou fazer só uma horinha Da live aqui, mano Bem pouquinho mesmo Pegar aqui isso Dar uma adiantada aqui no serviço Que já era Bullying Comia sorto Por causa Da Da orelha De abano Orelha de abano, mano Abano Que que é isso, 014? Fala pra nós, hein, mano Que que é isso? Abano Já nem vi falar disso, mano Tu sabe o que que é, né? Tu já ouviu falar isso? Eu não quero ler, né? Bullying comia sorto Por causa Da orelha De abano Nunca nem vi, mano Para os maquinários Olha aí, velho Vamos passar rapidão Essa daí, ó Tem essa aqui Tem esse aqui, ó Esse aqui é top, cara Esse aqui Eu gosto dele, hein Esse caminhãozinho aqui, ó Top E esse aqui Que eu vou lá descarregar agora Orelha grande Tipo Dumbo O elefantinho Quem que é Dumbo Quem que é Dumbo, mano O elefante Sei que o elefante Tem orelha grande, hein Mas Dumbo Nunca vi esse Escutando André Arêner André Arêner É top, cara André Arêner É top, hein Mas homem Assim não me ajuda Como não, homem Orelha grande Tu é orelhudo? Ah, já Eu tô até vendo a figurinha, hein Tô até vendo a figurinha, hein Zero 14 Brincadeira Dumbo é o elefantinho Que voa Fala, Raul Salve, mano Tudo bom? Elefantinho Colorido Cê tá doido O gurizada que tá chegando aí, ó Deixa o like, hein Deixa o like Então pra nós, hein Cê tá doido Prefiro o musical Calvão Cara Eu prefiro Sabe o que, mano? Prefiro uma cerveja Cerveja Fala, Juliano Como é que você tá, cara? Mano Não sei o que aconteceu, bicho Tá com problema lá Nossa Nossa plataforma lá, meu querido Aí Viemos aqui pro nosso amigo Deu dado Ali eu já assisti o Rambo, né Cara Aí Não sei Acho que é isso Meu instinto assim De Brutal, tá ligado Que o negócio aqui é brabo, mano O negócio aqui é brabo, hein Derrubar uns cones aqui, né Porque se o Carreter não derrubar uns cones Tá errado Eita Agora enroscou mesmo Lá, hein, bicho Tá melhor Rambo É Chuck Norris Chuck Norris, cara Não assisti muito, cara Olha lá Bati lá Essa coisa, mano Chuck Norris, cara Nunca assisti Tipo assim Os filmes, tá ligado Só ouviu pra lá, né Mas o Rambo era mais Tá ligado O Rambo As aventuras do Titi O mais importante É que as gurias Chamam de ursinho Opa Aí Aí que até interessa, né Aí é o que interessa, né, cara As gurias, né, cara Tá doido Se elas gostam Tá top, né, mano Ele participa Nos Mercenários 2 Ah, mano Mano, que da hora Aquele filme lá, né, bicho Aqueles bagulho É muito top, mano Mercenários Muito show, cara Ele foi picado Por uma cobra Três vezes Uma cobra E três dias E três dias depois Ele foi picado Por uma cobra E três dias depois A cobra morreu Nossa senhora, mano Top, cara Top, hein Show de bola, mano Será que o cara é bravo, mano? É verdade isso, mano? Não, né Não é verdade isso, né Tá louco? O cara Deu um deus, mano Ah, no filme Eu assisti Mas eu não me lembro, cara Não me lembro desses mercenários Eu assisti Eu assisti o filme Mas não cheguei Não cheguei Não me lembro, tá ligado? Mas é massa, cara Os mercenários ali, cara É só os caras mais fera, né, mano? Só os caras mais fera Ali do filme de ação E tal e coisa, cara Junglos Van Dyme Tem o O Exterminador do Futuro Lá, o Arnold Schwarzenegger Né Top demais, cara Corte demais Nossa, saudade, mano Do filme do Exterminador do Futuro, cara Nossa senhora Que nostalgia, bicho Me lembro que assistia Daí aquela cena lá Primeira cena que o O Exterminador do Futuro Aparecia Ele vinha sem nada de roupa, né, cara Eu me lembro Cara Criança, né, cara Me lembro que eu não olhava, tá ligado? Tipo, passava na TV assim Não mostrava nada, né, cara Salve Eduardo Tudo bom, cara Não mostrava nada Vocês estão ligados, né, cara Não mostrava nada Mas, tipo assim Eu virava, cara Assim, tá ligado? Tipo, teve vergonha, né, cara Vergonha de assistir Ainda mais eu morava no interior, né, cara O meio do céu Bem espiazinho Bem Bem chucro, tá ligado? Aumentei todos os filmes Do Do Rambo Mercenários Eu tenho todos os filmes do Rambo Até o último Top, cara Não, o Rambo, cara É da hora, bicho Na moral mesmo O filme do Rambo aí, cara É show de bola, cara Eu hoje em dia, cara Nem assisto Eu tinha Netflix Cancele a Netflix Por causa que Nem assisto mais, tá ligado? Agora vocês estão ligados, né? Como é que é? E nós só jogando, cara Só jogando aí, cara Bora, grusada Bora bater 20 likes 20 gostei Deixa o like Deixa o like pra nós Pois é, mano Netflix, mano Netflix é massa As séries, né, mano Eu gostava muito de assistir séries na Netflix Nossa, séries, mano Da hora demais Um que eu curtia demais Netflix Era o O Rambo Nossa senhora Rambo, cara Que Top Netflix O gaúcho fala É, né Tem uma Uma paródia Um negócio lá Que o cara fala, né Se é Netflix Não é Netflix É Netche Ah, Netcheflex Entendi Netche Hannibal Lecter Quem conhece o cara aí Top demais, mano Muito top A série O guri de Uruguayana Oi, Eduardo Olha aí, olha Isaac Flix Ai, ai, ai Aí sim, hein, Eduardo Representando, mano La Casa La Casa La Casa de La Mate Os caras não tem O que eu não invento, né, bicho Não tem o que eu não invento, cara La Casa de La Mate Mitou agora, né Verdade Isaac Flix ali, ó Começando mais uma Live de Isaac Flix Ah, vou Vou lançar esse bagulho, hein Posso, Eduardo? Posso Posso montar alguma coisa aí Com esse nome De Isaac Flix Não posso Não posso Para Campeão Meu primeiro lugar Pode Beleza, mano Vou ver se eu passo uma harta, hein, cara Isaac Flix Isaac Flix Nossa Senhora, mano Bora que bora, hein, mano Vamos deixando o likezão pra nós, hein, ó Quem puder compartilhar aí em algum grupo lá no Facebook Lá, compartilha, hein, gurizada O incenso me iluminou Me escureceram Epis... Episódiais Um episódio Através da Aí vem, hein Aí vem, hein A corrida A vida chegou Deixa Isso que é boa Bibi-bibi Quero estar na tua vida Do teu caminho A dessa verdade Quando o sol Amanhecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só modão, Eduardo Mais um episódio Através da Isaac Flix Isaac cobra like Nova série Da Isaac Flix Isaac Isaac cobrando like E o compartilhamento Não dá pergui, André Aqui no Facebook ainda passa alguma coisa Mas aqui, cara É pedreira, mano Aqui no YouTube é pedreira, mano Negócio de música aí Playgames Opa Fala comigo, Playgames Se apresente, meu querido Se apresente, mano Eu stay Deixe essa vontade Dividida Na sua vida Caminho do tempo Vai ficar rico vendendo arroz Mas não, tá pagando, Eduardo Tá pagando bem pouquinho Começou Começou aqui horas live Aí, mano Comecei há 41 minutos atrás Beleza, André Vamos marcar uma hora aí, cara Eu queria ter você Eita 3 de 4 Agora mandou Igual a milionário Milionário Eu falecido É, mano Os caras cantam, hein Os caras cantam Mecamos Eita Vamos marcar uma hora aí, cara Para o kingko Vêcamos Vêcamos Eita Ó Falou, mano, trabalhar amanhã no FS19, é nóis, Eduardo, tudo de bom, cara, bom, descanso, bom trabalho amanhã, hein, é nóis, valeu por passar e dar aquela porcinha, é nóis, hein, vamo junto, ó. Quase nunca, quando o sol amanecer. Ô, mano, que é isso, bicho, chora não, mano, chora não, bebê. Chora não, meu papo, bebê. Vamo, vou colocar umas músicas aqui, mano, o sertanejou, né, mano, sertanejo, cala lá, cala, bebê. Tem ela ali, cara. Pode ficar rolando. É, o tereré, que hora que vai dar, bebê, bebê. Pode começar, mano, pode começar, mano, pode começar aí, bebê, já, mano, se quiser. Fica à vontade, meu querido. É, mais ou menos assim. Nós já estamos tomando um gole aqui. Uns 4 litros de água já foi. Começou a estriar no local onde eu morro, depois, deu uns dias de 40 graus. Estriou pra quanto aí? 39 graus? Deu uma esfriada? Pra quanto? 39, de 40, foi pra 39. Cara, essa música é pra qual, né, mais? Vou chamar o funcionário aqui, ó. Ah, o meu também, cara, o meu também, cara, faz isso daí, bicho. Essa aqui é massa, ó. Essa aqui é, essa aqui é massa, mano. E essa aqui é top, cara. Cadê? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê? Cadê? Essa é massa, cara. Cê tá doido? Tô vendo que não dá perguiça coisa que tá... Vou jogar um pouquinho aqui Fundão da Grota Fundão da Grota é top também Chorando no colo, bebê Chorando no colo, bebê Ai, 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 sexta-feira Só digo que eu tô tomando tererê Não tô tomando cachaça, senão eu tava chorando já Chorando no colo, bebê Quem conhece o Case Optimum? Não conheço Eu não conheço, nunca nem vi Optimus Prime? Optim Prime? Eu conheço o Optimus Prime Chorando no colo, bebê Só sei essa parte da música Sei não, hein Sei não Não tem no 14 Sei lá, mano Eu sou é muito foda e me sabe Deixa eu beber E deixa eu chato Pra me mandar baixar Eu sou bem que solteiro Eu sou é muito foda e ainda está aqui Você devia amar Eu sou muito foda e ainda está aqui Tem que ter essa parte de mim Eu poderia estar roubando, batando, ligando pra eles, mas tô compartilhando mágoa com vocês, não tô roubando, batando, ligando pra eles, mas tô compartilhando mágoa com vocês, deixa eu chorar, deixa eu chorar, pra me mandar baixar, eu só tenho que sofrer o que eu sofri, eu sou é muito foda, ainda espera a mim, deixa eu chorar, deixa eu chorar. Será que enche rápido? Olha aí, oh meu Deus do céu. Optimum? Falei que é Optimum Prime? Optimus Prime? Falei que é? Não tem não, mano Aqui vai ter o O Magno O Magno não sei o que tem Agora esse daí nunca nem vi Optimus Prime, é esse mesmo Pume Pume já vi, Pume é pequenininho Pume é a versão mais pequena Dos case, hein Olha o que deu Não, uma arma mais pequena Mas é, mas acho que o Pume Tem o Farmal, daí o Puma, né Se eu não tô enganado Esse Farmal aí é daqueles que os caras usam Pro Esquema de Pomar, né, essas bagaças Tatorzinhos pequenas Tem uns mais pequenininhos ainda Olha o que deu 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 Farmal, puma, óbito, no Magno, Quadra, Trega, Steger O Steger O Steger é o Brutão, então Eu fui criado escutando o Fuscão Preto Cabelo Leiro Fuscão Preto é massa, cara Nossa Senhora, bicho Quer ver, nós é bêbado Tocando umas músicas 014 Tem que ver, mano Que céu Nossa Senhora, cara Falando em Tocar umas violas Quanto tempo, cara Foi que não sai assim com a galera aí Pra Fazer um churrasco, tá ligado Você reunindo uma galera Tocar umas músicas Fazer um bagulho ao vivo, tá ligado Tá aí a viola, cara Nem Nunca mais nem peguei, cara Com mais de 900 Com 900 cavalos ainda Sendo mais fraco que o Big Boot 7 e 4, 7 Nosso parceiro Andel Colono aí, ó Trazendo informações aí Dos tratores da Keynes Exato de jogos em forma, hora certa 22 e pouco Tocando O que é isso? O que é isso? O que é isso? André Ocoluno trazendo o conhecimento aí para a live. Aí tem o conhecimento aí, você tá doido? O que é isso? Agricultura de graça, quem quer aula de agricultura de graça aí? Ali tem o conhecimento, André Ocoluno. O que é isso? 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 O dever do meu ex-cunhado 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 É um pouquinho mais de 250 Às vezes Às vezes esse trator não é por causa que ele tem a numeração do lado ali Que ele tem a certa quantidade de potência no carro, você deu? Esse aqui tá mais que 250 Eu achava também, cara, uma vez que o número ali do lado era o que correspondia à potência no motor O John Deere é, cara Eu acho que é o John Deere, né? Mas que nem tu pega o Massi, o Massi não é, cara O Massi também não é Ô, beleza lá, vai lá Você cuida, né, meu patrão Eu acho que é o Massi não é É o primeiro número Tá, então o 7700 tem 770 770 CV? Ou estou errado? Eu não sei mesmo, cara Realmente não sei Como é que funciona então? O 290 também não tem 290 não tem 29 CV ou 90 CV? Eu acho Nem sei quantos CV na verdade Tem um 290 Os que constroem saem na rua É o número 200 Eles colocam Acho que entendi Acho que entendi Cara, que beleza que aqui no YouTube, mano É bem mais rápido, bicho O tempo que eu estou jogando aqui É na hora, tá ligado? O que eu falo aqui é questão de segundos Assim, tá ligado? Eu estou aí para vocês Deixa eu aviso isso aqui, ó 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 Bem, melhor live do farm que eu já vi. Homem, que é isso, bicho? Largue a mão, homem. É nóis, cara. Valeu pelo carinho, hein? Valeu pelo carinho. Thank you. Ó, ó, esse barulhinho é top, ó. Ah, não avisou de vocês. Fala, Michael. E aí? Bom. E a Zentini? E aí? E é um minério, terra de gente bonita que tem seu valor, a gente não tem verter, a gente chama na pressão E é medoto, e eu fã, a gente tem domingo, né boto Atenção a todos os outros, tá dando atenção aos membros dos canários, é man É, nóis que eu vou, hein Hein, Maicão Hein, Maicão, fala comigo Maicão Lembrei de todo mundo Dei o Cris agora, Maicão Nós que somos pobres não ganhamos atenção Não precisa ficar se afazendo também, né, mano Fala, seu manzano Aqui vai, mano Aqui vai, bicho, velho Oh, Maicão, aí tem o conhecimento, hein Ô, carinha que mora logo ali Me empresta um dólar Era emprestado, né Era emprestado que ele vendia Honrando o sistema Cara, essa música aqui é top demais, mano Não, não, mano Isso aqui é um Farminópolis Esse mapa aqui é o Farminópolis Mapo original, aí, cara Nunca joguei, você acredita, mano Que eu me lembro, assim, não Pá, Lucas, vão Aí, André Acho que não, né, mano Eu acho que não Tem o grupo lá, né Tem o grupo lá do Facebook já Ah, fazendo a fortaleza É top, mano Eu tô arrumando meus mods Aos poucos, tá ligado Tô arrumando meus mods Aos poucos Eu quero colocar Na fortaleza, lá Arroz Arroz isso daí, manzana Arrozinho Graças a Deus Terminei o arroz aqui Cara, nunca mais planto arroz aqui Nessa fazenda aqui Com 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 fertilizante, hein Não me pega mais Aquele da galera já quase No clara dia Tô no lado errado Ah, no grupo lá No grupo, certeza No grupo Centro Sacafo lá, mano O grupo lá é pra isso Eu já fiz o grupo lá Pra gurizada que Que cria conteúdo Que tem Vídeo no YouTube, cara Pra pegar e publicar lá Tá ligado Não é pra publicar lá Nada de falar na live, né, mano Falar na live Leva choque Meu Deus do céu, manzana Rendeu demais, cara Rendeu demais, cara Ó o Farmed Desneu os momentos Tu capiza, mano Tá louco Essa máquina aí, cara Não é Não é Aquela roça ali é nossa, mano. Essa aqui que eu tô aqui também é nossa. Agora vou vender elas. Vou vender elas. E cantando ao clarão do cruzeiro, chão batido, recebo vermelho. DT. DT, pra mim, DT é só 180, mano. Só DT 180, mano. Ô, moto aqui, ó. A moto DT 180 é um saci, mano. Um amigo meu quase morreu uma vez, cara. Boa noite, Luiz Marenco. É da minha... É, mano. Ô, bicho, o cara aqui canta demais, bicho. Muito massa a música, cara. Gosto demais mesmo. Mais lindo. Já foi pra minha cidade, viu um boneco de um dia e disse Pai, compre, por favor. E ele falou Filho, não posso. Esse cantador. Sarnei até ele comprar. E ele comprou o boné da Jundir. Boné da Jundir. Eu vou arrumar um pra mim, cara. Vou arrumar aí um bonezinho da Jundir pra mim. Agora eu tô com ele. Aí sim, mano. Meus parabéns. Tá com o melhor boné aí, bicho. O melhor boné aí é da Jundir, cara. E cantando o barão do cruzeiro. Vou colocar ele. Onde eu vou, vou com ele. Tá certo. Minha opinião sobre o gás podia ser muito melhor. É, mano. Fala, Gabriel. Salve, mano. Verdade, né, cara? Mas tá top, sim, cara. Eu, pra mim, tá top. Sinceramente. Ele não viu uma chinota. Olha lá que beleza. Foi tudo, mano. Maravilha. Tá certo. Pegar massa, hein. Case. E a cadeira é... Ah, é massa, né, mano? Tá doido, cara? Massa demais, bicho. Sabe o linku, mas sabe. Quando eu roubo a salada, ó. Nossa, mas foi ali, hein, cara Foi ali pra ir tudo, mano Pra encher 100% Vou colocar graxos sem sal De cada 10 fazendeiros 5 tem alguma coisa da Valtra Tem um trator De 11T Opa Me perdi aqui na curva, cara Foi ler o comentário, me perdi na curva aqui, cara Pra compactar a silagem Mano Eu pra compactar a silagem, cara Eu gosto de usar aquele Que é o Mazasta aqui, cara Já abro aqui, mano Já abro aqui, mano É o Mazasta Daí você abaixa, assim Pega um pouco de silagem Daí tu levanta lá de volta E só vai andando, cara Fica parinho, 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 cara O Silo, cara Fica muito massa Que tá bom É, mano Moe a gana do vizinho ali, bicho Conforme os meus documentos Caio comigo Serum que é um cantador da campanha Olha que da hora Ali é massa, hein, cara Fazer as curvas desse jeito Olha que da hora, hein, mano Muito show, cara Essa curva aí, cara É muito top, mano Vou tentar fazer de novo Aqui não vai dar Por causa que o espaço é pequeno Tamo ali na frente Acho que dá É muito da hora, cara O caminhão não vira, bicho Entendeu? Olha aí Vamos de novo, ó Que da hora, mano É muito massa, bicho Fazer devorte A hora que estiver indo pra casa É os guris, pai É os guris, mano Talvez você pegue um trator novo Tá certo, mano O negócio é investir no trator, mano Pegar empréstimo Ficar endividado Depois, a hora que você não vencer Mais pagar o banco Tu entra lá no jogo Lá, dá uma Coloca uns 200 pila a mais Lá e centra o sarrafo, cara Péu de amor no coração Pegar um médium e uma plantadeira também Tu joga Tu joga no PC, né, cara Porque tu falou que tu joga no Coice, lê, bicho No Fortaleza, lá Aumenta a rotação do caminhão Quando a Erg Aumenta, né Fala, Felipe Opa, tudo bom, cara Belezinha Bora dar mais uma Enloucurada aí Nas curvas Fazendo meu sentimento É meu mundo É meu destino Menino Me criei A Janja é bonita, cara As granileiras dela, mano Pois consigo fazer aqui Se abrir esse negócio aqui, cara Abri Ah, não vai dar tempo 113, cara Entra lá no Farm Central Sul Lá, cara Na V5 Lá, pega lá Os caminhões lá, bicho Procura aí, ó É V5 não Tá na V6 já É a versão final, cara Das Scania Entra lá, cara Tu vai pegar Todas as Scania top Tem essa daqui Que eu tô usando É top, cara Vai comendo demais E o sol chega Mais tarde do dia Tem até o Jacareazão lá, mano Tem até o Jacareazão lá Top A ideia era fazer isso aqui, ó Não levanta as rodas Mais essa coisa Não levanta as rodas, cara Tá, doido Só carregado Carregado é melhor Carregado é melhor Pra levantar as rodas aí, mano Eu só chego Mais tarde do dia O véio Jacareazão É o véio Jacareazão lá, mano Bah, mano Vamos ver se você passa aqui, bicho Vá, mano É o véio Jacareazão lá, mano Não levanta as rodas aí, mano É o véio Jacareazão lá Vá, mano É o véio Jacareazão lá, mano Emreio Jacareazão lá, mano É o véio ditado Tá top, hein Tá top, bicho Cadê o caminhão, mano? Tem um caminhão Ah, não, não é esse aqui não, bicho E vai no baile, seu moço Vou tentar levar Aqueles fardos ali, mano Dentro Do bagulho aqui, ó Não sei se vai dar certo Não sei se vai dar certo, cara Vou até salvar o jogo aqui Porque se não der, eu redefino ali Do jeito que eu tava, hein Salvar aqui Deixa eu cancelar aqui, bicho Aí, ó Salvar mais uma vez Aí agora tá top Bora fazer Loucuragem E vai no baile, seu moço Não sei se essa daqui Não é a melhor, cara Que ele tá tendo Pegar da massa Esse aqui da massa É massa, né, bicho Massa é massa, bicho Opa Não é isso aqui não, cara Fronteiras Cara, era telescópica É telescópica aqui, ó Fardo Fardo Forcado O que é o forcado, mano Mas eu acho que é isso aqui, ó Eu acho que é isso, hein O da massa Pega o da massa Vai dar não, hein Vai dar não Também acho que não vai dar muito bom, não, cara Por isso que nós já até tiratiremos o negócio ali, ó Vamos ver, vamos ver, hein Vamos aprontar Porque é os guripas Precisou pegar um caminhãozinho aqui, bicho Pra Vem colocar lá o bagulho lá, mano Cadê? Cadê o bagulho aqui, mano? Expensão ar Liso Curto Ah, não, é Esse aqui, ó, bicho Esse aqui Vamos ver se dá pra arquear mais aqui, mano Expensão ar frontal Arqueamento Ah, tem mais um Tem mais um pouquinho pra arquear ainda, mano Tá, doido Tá, beleza Não vou colocar muita bagaça aqui, não, cara Antena de rádio Aqui tem as anteninhas de rádio, aqui E... Cara, tem que pegar aqui, porra Vou pegar isso aqui, mano Sem teste não tem resultado Com certeza Vamos ver se vai dar certo, né, mano Cara, olha a abertura desse negócio aqui, mano Que coisa mais top, bicho Olha só, mano Meu Deus do céu, cara É muito alto, cara É muito alto Ah, acho que não vai dar por causa dos... Não, acho que não vai dar, mano Não vai dar mesmo Questão aqui do... Questão do... Acho que nem vou nem tentar, cara Por causa dos arcos, mano Os arcos dão uma bugada nervosa O problema é que você mexe em um, cara Mexe com todos os outros Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, hein Vai dar com um, né Cara, passou, mano Hehehe Deu boa, bicho Deu boa, cara Devagar, né, mano Vai, vai que dá, né Dá boa, mano Agora só Tem um probleminha Nós vamos conseguir vender lá, né, cara Mas acho que dá Ih, cara Mas vai bem pouquinho Fala, Matheus 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 Sensacional Opa Quem é você, meu querido? Matheus Sensacional Fala seu sobrenome, meu querido Vai que eu... Eu me alembro de você? Do fundo da grota Do fundão da grota, bicho Ah, você é o Matheus lá Do fundo da grota? Ah, cara Antes o Matheus, na verdade Nem me lembro quem que é você Na verdade Fala, Miguel Salve Tá aí de novo? Vai dar bem pouquinho de dinheiro, cara Eu bati no negócio ali, mano Deu ruim, hein Aí, ó Tá certo? Como é que você tá, mano, velho? Tudo bom? Agora, agora tenho certeza Que é o C Falou do fundo da grota Eu já pensei Ah, é você, né Mas daí Agora nós temos Matheus Lá como Com a nossa série Do fundo da grota, né De agorizada direto Falando em fundão da grota Fundo da grota Fundo da grota Motorista louco, de bom Nossa senhora, mano Motorista virado no Tyson Isso, mano Isso aqui é a tal do Como é que é o nome? Ah, esqueci logo o que que é, mano Esqueci o que que é Pena do trator Cara, eu vou acelerar esse caminhão aí Vou largar mais esses três Fardo aqui Aprendi a viver Eu não quero estragar meu monto aí, né, cara Que tá bonito aí, ó, bicho Tá bonito demais ali, cara Estou numa boa Nunca mais Cai não, pô Cara, não representa Mas é grande os fardo aqui, cara É grande os fardo aqui, né, bicho Não parece, mas é bem grandinho Suas críticas roubaram minha vida Quero enxergar Não vou viver assim Tenho que cuidar de mim Não vou mudar 10 a 0 pros fardo Cara, esses fardo aqui Sempre, cara, dão show De nós aí, bicho Aprendi com você Olha aí, dá bugado, ó Buga a câmera daí Com a batidinha ali De boa, hein Foi de boa aquela batida ali Cara, foi nada, hein Ao crescer De nenhum destino Passou voando Aluguei uma máquina Pra colher batata Nunca mais pego aquela máquina Aí, Maico Colher batata Beterraba Essas coisas É horrível, cara É horrível, mano A live que era pra ser De uma hora só Já foi pra uma hora e meia, cara Cê tá doido É que pode, né, cara Passa muito rápido O tempo, né, gurizada Passa rápido demais Só a pistolização Vindo ver a denúncia Que eu fiz A maltrato Do maquinário Agrícola Por que, amigo do céu Eu já vou puxar Na quebra de asa Aqui Eita, nós Deixa eu Essa porcaria Que não deixa eu puxar Na quebra de asa, mano Vou até o final, lá Só pra fazer Na quebra de asa Estou nervosa Aqui, mano Mas é um joinha, né É um joinha mesmo, né Que dano, cara Mas não era pra acontecer isso Sacramento mesmo Sacramento Sacramento Vou vender Três, quatro Fardo Fazer o que, né Cara, ia ficar Ia ficar bacana, cara Viu que eu tava empinando, hein Sem dinheiro agora Tava levantando ali O caminhão ali Aos lados dele, mano Tava fazendo já Quebra de asa Nervosa É de verdade Gente, ele fez Meu papel De honra Ó É pra eu vir aqui Cara, ela já Vender Vamos ver Olha, que maravilha Deu mil Novecentos e sessenta Aí de fardo, hein Cara Deus Oliva Pelo tribunal Sou eu Sou eu Eu estou quase morrendo Não quero valor Sou eu Passar na polícia Passar na polícia Não faz Quebra de asa Pode abandonar, né Mano Cê tá doido Gurizada Cara Eu ia fazer Eu ia fazer só Uma horinha de live Mas já fizemos Uma hora e meia Uma pena, né Cara Que não deu certo No facebook Hoje Mas eu vou arrumar Os bricks Pra amanhã cedo Nós já sentar o sarrafo Beleza, gurizada Muito obrigado Pela presença Cada um dos seis Vieram aí Dar um pouco de risada No youtube também É nóis, gurizada Eu vou finalizar por aqui E aqui não tem muita coisa Pra eu fazer nesse mapa mesmo E se eu começar Nem deu pra pagar a multa Deu um milhão Opa, bicho Se não, deu um pouco mais Nem tem muita coisa Pra eu fazer Tudo que eu for fazer Nesse mapa aqui Vai demorar horas E daí se eu começar Agora Daí fica ruim Vou deixar pra hora Que eu começar Live lá no facebook Nesse mapa Porque nós já sento essa rafa Desde o começo Beleza, gurizada Fiquem com Deus E até mais Tomara que amanhã Volte os bricks lá do facebook Se não, tamo ferrado Se não, tamo ferrado Tamo ferrado